Segmentos de motorhome, crepe na Europa e a Ford aproveita para lançar dois novos modelos Transit Nugget Active, Transit Nugget Trail, casa e sobre rodas. A Ford Transit é conhecida pela versatilidade de aplicações e, na Europa, onde é um dos veículos mais tradicionais do mercado e líder do segmento de vans há seis anos consecutivos, oferece até uma versão motorhome. Essa linha acaba de ganhar dois novos modelos, a Transit Nugget Active e a Transit Nugget Trail, que além de virem equipados com tudo o que se espera de uma casa sobre rodas, investem na esportividade e sofisticação. O segmento de motorhomes cresceu mais de 20% no ano passado na Europa, devido à procura das pessoas por novas formas de viajar com mais privacidade e isolamento. As novas versões da Transit investem nesta tendência, atendendo os clientes que buscam, ao mesmo tempo, um nível maior de estilo e conforto na sua jornada. A Transit Nugget Active tem a aparência de um SUV de luxo, com grade personalizada e rodas de liga leve de 17 polegadas. Seus requintes incluem assoalho de madeira clara, estilo deck de lancha, bancos parcialmente em couro, iluminação de LED com controle de tonalidade e todo na varanda. Já a Transit Nugget Trail tem visual esportivo, com grade dianteira inspirada nos modelos Raptor, rodas de liga leve de 16 polegadas e para-choques, molduras laterais e arcos de rodas pretos. Os bancos dianteiros, revestidos em couro preto, são do tipo poltrona do capitão. A mesa de refeições tem acabamento escuro, contrastando com os armários de cozinha e guarda-roupas brancos e o piso de madeira premium. Nas duas vans, o banco traseiro vira cama de casal e é o primeiro da categoria a dispor da opção de aquecimento. O teto do veículo conta com abertura automática para ventilação e iluminação natural. Outra novidade é uma tela touch para controle da carga da bateria, do nível dos reservatórios de água limpa e servida, do aquecimento, da iluminação e do aquecedor de água da cozinha e do chuveiro externo. Ambas são equipadas com um eficiente motor 2.0 EcoBlue, diesel e várias tecnologias de assistência ao motorista, como controle de cruzeiro adaptativo e alerta de tráfego cruzável. A Nugget Trail tem transmissão manual de 6 velocidades e diferencial de deslizamento limitado para melhor tração em pisos de baixa aderência, como grama molhada, areia, cascalho ou gelo. A Nugget Active oferece transmissão automática como opcional. As vans Transit Nugget são equipadas em parceria com uma empresa especializada do setor, a Westfalia. E a Ford anunciou que vai triplicar o seu volume de produção em 2022. Música Legenda Adriana Zanotto